E aí galera, aqui é Raul, Zilla e Ademir, 12 Asilids e mais um Borderlands 2 Co-op. E aí, pode me chamar pra duel? O cara tá me chamando pra duel. É co-op, cara. Não é PvP. Bora. Tá, vambora, vambora, vambora. Sem perder tempo à toa. E aí, essa minha 12 estranha. Tem caixas aqui, eu não posso deixar sem abrir caixas. Eita! Não dá pra meter com esses bichos de soco, cara. Eles não sabem brincar, cara. O cara vai dar um soco nele, eles dão um soco as devas no cara e quebram o escudo do cara. Olha só a morte se aproxima. Como ele é mal. Aqui o cara não falou nada. Vou pegar essa progaria aqui pra fazer dinheiro. Provavelmente eu vi uma galera aqui. E aí, tu tá vendo quantos buracos tem nas paredes? Não. Eu tô vendo que eu tô pegando peixe. Ai, mim, só de cheiro. E eu pego todos os itens que passa pela boca. Ó, tá, 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 tá ali, ó. Ali! Toma, fera puta que é melhor. LOL! Mata, 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 mata aí do teu lado. Se eles não tivessem todos morrendo por causa do fogo. Pronto. Esses bichos devem ser, tipo... Achei Eridium. Eu ganhei um também. Na real, eu não sei o que que serve. É a trama do jogo, né? O pessoal veio pro planeta Pandora pra minerar Eridium. No segundo, né? Porque no primeiro é pra minerar... Minerar só. É o que eu disse no vídeo lá. Eles vieram minerar Eridium. Tá, mas no primeiro eles vieram só para minerar. Aí tanto que essa marginália que tem no planeta era os antigos mineradores. Porque os mineradores eram... Essa máquina vai construir um banco digital para você. Dê-la uma providão. Que eles mandavam pra... Era o presidiário. Ah, tenta não morrer. Pode ajudar você a matar muitas coisas. Eles, ahm... Spawn via com... Uau! Catcher Ride... Só uma sessão... Eu tenho um usuário aqui na minha grila! Você está tentando hackar meu Catcher Ride? Não é bom, irmão, não é bom! Não é bom, irmão, não é bom! O que é isso? Oh, desculpa! Uh, desculpa! Um homem chamado Scooter controla essas Machines de Catcher Ride. Ele pode ser curto de alguns chromosomes, mas ele é um avião quando se trata de ferramentas. Ele lockou esta station para evitar os bandidos de usá-la. Mas eu estou lendo um inactivo Hyperion Bot no Camp de Bloodshot. Se você puder atingir sua interface adaptor ao Catcher Ride, eu posso hackar a máquina e te dar um carro. A impressão é minha ou ela não mexe a boca pra falar? Essa mulher é estranha, ela guia o cara todo o primeiro jogo. Que as canções de desculpas que vão se encher minha vida! Cara, ele lockou a gravar! Filho de uma puta, cara! Vai se f... Caaaaaaara! Minha tela ficou cheia de sangue, eu fiquei sem escudo e com metal Hp. Tá, mas eles estão tão... Taaah! Eram... Nem o hino deles jogaron nada aqui! Comzer. Um hino deles não tem o ex-caro... Ai que? Escolhe... O que não é novidade para ninguém! Tem que me afastar! Não tem o fio! No fio! No fio! O que tivô?" O que não é novidade para ninguém? Não tem que me afastar! Ah! Explodiram a porcaria do barril na minha cara... Não tem ninguém perto de mim? Raul, se possível, me levanta aqui. É, não vai ser muito possível não, mas eu vou tentar. Tenha minhas peças. Ainda que eu voltei. Deve ter voltado ali. Se eu voltou! Eu desejo que você tenha sorte em ter revestido a aqueles que me mataram. Eu vou morrer, eu vou morrer. Lugar para sua vida. Morri! Que isso? Eu to numa Tricks! A gente está... psssss... do céu... Vou ter a bateria. Tem mais gente. Tem. Pega fogo. Pega fogo. Ei! Você não é um dos inimigos! Esse aqui é vivo! Você não vai passar 2 minutos! Você ainda pode correr! O que é isso? Vou de volta! Acabou? Aieeee! Que alegria! Ei! Que tropa de louco! A gente tem que achar o negócio aqui agora, deve ter um lugar próximo... Ah, já achei! Ataque o adaptador para o catcheride e eu vou te dar um carro gratuito. Vamos ver se vai rolar. Feio. Tudo bem. Dos mais chatos. Ai, beleza, não é tudo nessa vida. Pra ver se acha mais alguma coisa aqui bem lixeiro, bem demorando, enrolando no vídeo, né? Por sinal, a gente não tá marcando o tempo. Tamo sim. Ai, mimi, eu sou... Ah, estou sempre um passo à frente. Ai, mimimi, mimimi. Oledor de movimentos. Eu dirijo tua tira? Tanto faz, pode ser. Decreta o rock sound. Tanto faz, Fred. Se você comprar em algum lugar... Espere um momento enquanto eu vou te dar um carro. Tanto faz, acertado. Autorizado, acertado, aproveite o carro. E tem um pimento taco... ...um pimentaco... ...in a box de bagulho. Tanto faz, né? Tanto faz, né? ...ummm... Tanto faz, né? Tanto faz, né? Tanto faz, né? Tanto faz, né? Esses skaters caçam um rabo, bãe! Real charmer, aquele. Você deveria agora ser capaz de destrutir o carro de qualquer estacionamento caçam. Agora, você pode ser capaz. O cara do cara é bom, o cara é bom, mano. Esse aqui é muito rápido, cara. No primeiro não era tão rápido assim. É que a parecia que você ia pular ali, né? Mesmo assim, cara, não precisava. Tu viu a bunda, o policial? Eu acho que você vai ter que dar a ré, hein? Sério! Então vai! Direita ou esquerda? Quem é que tá, Dilma? Ah, é você. Eu só tenho esquerda. Ah, direita ou esquerda, direita ou esquerda? Olha que tem bicho pra nós, gente. Tira ali, ó. eu te enrolar. Eu te enrolar. Eu te enrolar. Eu te enrolar. Oh, é que tal? Ele me deixou. O veículo está esfumaçando. Ele recupera a vida sozinho. Pelo menos no primeiro eu recuperava. É, recupera. Tá, recuperou. Ploque, galera. Cara, é bom você ficar meio longe porque eu acho que estou ajudando a causar tudo no carro. Vai, vai. Certamente deve ter algum achievement. Tipo, atropele sei lá quantos bichos. Eu não estou conseguindo ver os achievements. Carrega, fica lá carregando e não aparece. Carrega! Carrega! No 1, pelo menos, tinha uma missão que era atropelar. Sei lá quantos bichos que tu não podia matar com a arma. Tu tinha que atropelar. Eu vou dar uma paradinha pra ver o mapa. Pera aí. Eu vou dar uma paradinha pra ver o mapa. Tchuu pu chuuup chuuu Eu vou atirar na casa da de lá. O mapa que a gente tem aqui. Eu vou atirar na casa da de lá. Snowbound crossroads. Vamos lá! Pronto! Ué! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Você é um Valt Hunter! Um minuto! Roland queria falar com você! Deixe-me o echo! Opa! Esse magrão aí é um dos personagens do mundo! O nome é Roland. Eu era um Valt Hunter, como você. Até eu formei os Crimson Raiders. Até eu levar uma flechada no joelho. Até eu levar uma flechada no joelho. Minus meninos me disseram que o Corporal Rhys não retornou o corpo de poder que precisamos para manter as cidades prontas. Traga o Rhys para o Sanctuary, e você vai ter um lugar e os primos. Roland contactou com você? Bom, escute o que ele diz. Ele pode nos ajudar a defender o Jack. Eu era um Valt Hunter, como você. Até eu levar um tiro no joelho. Caralho, que mapa grande cara! Eita! 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 A cara do Carro vai pegar fogo. O P.10 Boli Mog é meio forte. Vazei, vazei, vazei. Travou meu jogo. Não, não travou. Foi. Ai... É, eu vi que... a gente deu um Ma... Voltou aqui um, pra trás ali bonito. Ficou-se. Cadê? Toma isso! Toma isso! Explode! Eu to atirando nos hack desgraçados do inferno Eu tenho que virar de frente pra poder atirar com a metralhadora Tenho que estar olhando pra eles Olhando Ah, o meu canhão empurra ele pra trás Então, beleza Ah, só tem que acertar ele Ó, ta vindo um lá Vem Isso me lembrou o vídeo da pbca Que o cara passa por cima do outro e vai arrastando O bicho grutou no para-brise Esse bicho não pôde XP Não sei se talvez seja porque a gente tá no carro Cara Não tenho referência nenhuma de XP nesse jogo Esse bicho vai morrer ou não? É, o bichinho pequenininho Deu 22 Vai, os bichos lá É o bichinho tipo aquele que é atropelado no vídeo do trailer Sabe? Vamos te atropelar então Pra ti não esquecer bicho Aham Toma Caralho esse Dos punks Deixa eu ver se eu to indo pro lado certo ao menos Talvez sim Sei lá Sei lá Deixa eu ver se eu to indo pra certo Eu não faço ideia de onde a gente ta indo Aham To perdido Oita Eita Aêêêêê Boa Não eurem Eu tô Temنت QUE T�� Nua Eu tô dando uma Distancelada Pra gente ter como recuperar um poinha de vidro Eu sei Eu entendi Eu tô dando verdade O outro badass buddy morto. É o mesmo, só não morreu ainda. Não, eu tava falando em comparação com o lado da frente, o lado da frente e o lado da frente. Ah tá. É... Eu não tô querendo dar o tiro super forte com isso aqui, não sei quando eu posso dar ou não. Vai, também não sei. Tiro que ele carrega e... Nooo... Acho que eu vi alguma coisa. A missão é aqui, cara. Parece que ele. Deixa eu ver a sensação. É o cara que tá invencível, cara. Era pra ser bem aqui. Find Corporal Haze. É esse cara aqui, ó. O cara que você tem vida. Ai... Tem isso aqui, eu não consegui desfileir... Ai, caralho. Ai, para, 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 para. Blackkita Quest. Conseguiu o corpo de Powercore dos Especimentos! Abra o pão! Vamos perder ele nos Marrowfields! O Rhys está em problemas? O carro aqui, Ro. Encontre-o, soldado. Vamos ver esse melhor, tá travado, meu FPS foi pro saco, meu FPS parece que tá indo pro saco, cara já estamos quase, já passando 20 minutos. Tá bom, vamos cerrar esse vídeo por aqui, na próxima a gente continua pela procura do Reis, mas então tá pessoal, falou, até a próxima, fui. Tchau.